olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou o leão vida no mato estou aqui com empeleitada boa vou mostrar pra vocês o vídeo de hoje eu vou dar uma trabalhada naquelas rochedo mas antes que eu mostre o que é que eu vou fazer porque eu como é que eu vou fazer porque eu vou fazer vou pedir a vocês aquele joinha aquele like ajuda o canal demais faça o comentário compartilha se inscreve e ativa o sininho valeu meus amigos é isso aí eu vou mostrar pra vocês aqui eu tô com essa empeleitada aqui onde vocês vê é só mato eu fiz essa eu fiz um um negócio aqui mais cidadão eu vou eu vivo de negócio eu vivo na feira e preciso ganhar meu meu ganha-pão aqui eu não tenho fruta na 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 no meu sítio pra tudo para todos é pra sempre viajar então aqueles pé de jaca ali ó vocês estão vendo tem os pé de jaca umas coisas então eu fiz um negócio eu troquei trabalho por jaca fiz um fiz um negócio negociei o trabalho por os pé de jaca então é isso aí a safra do pé de jaca eu vou tirar mas primeiro eu vou tirar eu vou ter que limpar pra brocar esse mato aqui roçar esse mato aqui todinho vocês estão vendo é muito é pouco não vou virar a câmera para vocês verem que eu tô falando e aí ó uma mata verdadeira mata eu vou cortar isso isso aqui tô com isso aqui toda na foice e aí é para poder para poder vou andar aqui dentro aqui é mato bate na pitela para poder tirar aquela jaca daqueles pés então eu negociei aqui vou colocar esse mato todinho vou colocar esse mato todinho para poder tirar a jaca então a jaca desse ano daquele pé eu tiro por esse serviço aqui beleza é isso aí é lá na frente é muita coisa vamos embora vamos embora negócio é negócio vou pegar a roçadeira a estrovenga essa vai ser na estrovenga e nós vamos cortar esse mato todinho valeu e aí bora simbora bora simbora com nossa ferramenta ver se tá boa e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí meus amigos, olha pra isso. Aqui, eu já fiz a divisa aqui do roçado e o que falta roçar igualmente aqui. Então, olha pra cá. Tudo isso foi feito hoje aí já. Vou dar uma volta por aqui. Outra coisa, meus amigos. Aqui, esse lugar aqui, é vizinho a minha casa. Essa divisa aqui é a divisa da minha chácara. Ali é a casinha. Isso aqui, por ser de herança, aí ficou aquele lotezinho. Então, essa parte aqui ficou que eu comprei a tia minha. E depois daquele cajueiro ali, aquele pé de manga. Depois desse mato. Pronto. Esse pé de manga pra lá já começa sendo nosso também. Então, ficou esse lote aqui no meio. Porque é de um tia que mora em São Paulo. E quem toma de conta é uma tia minha que mora aqui. Então, ele nunca se interessou a vender. Aí ficou assim. Ficou esse meio aqui. Esse meio aqui, entre o terreno nosso. Aí, por ser da minha tia, e eu precisava muito dessas jacas dali. Aí eu disse a ela que eu tirava. Eu fazia esse serviço. E eu ficava tirando as jacas pra levar pra feira. Entrando entre família, deu tudo certo. Beleza? É isso aí. Explicado. E olha aqui. Tudo isso aqui foi feito já hoje. O sol tá trincando. Eu vou parar um pouquinho agora. Vou tomar uma água pra hidratar. Daqui a pouco eu volto. No batente novo. É claro que isso é muito mato. Não dá pra tirar nenhum dia sol. Isso é uns três dias. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Tá ligado? É isso aí. Eu tô igual o boizinho. Tá ligado? É isso aí. Pronto. Aqui foi o que eu fiz até agora. E vou... Em casa tomar um cafezinho. Um cafezinho não. Uma água. E depois eu volto a trabalhar mais um tiquinho. Valeu! Terminando já, né? Eu vou terminar essa parte aqui. Como vocês podem ver, comecei lá. Lá de baixo. Dá um zoom aqui. Lá da cerca, não foi? Lá da cerca. Fiz tudo isso. Tela na frente, né? Ali arrodeando pelo poste, né? Isso. Tela na frente. Aí eu vou continuar o trabalho. Só que... Eu vou ter que preparar esse vídeo e botar pra vocês. Aí eu vou terminar essa parte aqui que tá precisando. Só esse pouquinho. Isso. E vou encerrar o vídeo. Mas depois... Continuo trabalhando. Beleza. Mas pra eu ver que eu tô amolado. Tá. Eu saí daqui que... Vou comer a poeira. É, vou até ficar ao contrário pra não ficar... É. Mas dá certo assim. Eita, mulher! Eu correndo, não tem jeito nenhum. Tem só um restinho agora. Ah, mas ainda tem aquela parte lá de cima, né? Tem, eu vou... Vai finalizar aí. É como eu disse. Vou finalizar esse vídeo. Olha o trabalho que continua. É só mostrar o que eu tenho. Me dá um zoom ali na quantidade de matei ali. Pra ele te mostrar o que tem pra... Desse lado aqui. Aí pega dali daquela casinha, né? Lá do vizinho. Tem aquele pé de manga lá. Aí arrudeia todinha aqui. Passa pelo pé. Isso, passa pelo pé de jaca. Essa parte de cima não. Essa aqui não? Esse mato aí vai deixar... Virar um tipo uma matinha. Uma preservação. Ah, tá. Essa aqui, né? No caso. É. Porque aí tem muita árvore, né? Aí vamos deixar. Minha tia vai deixar. Entendi. Deixa eu voltar o zoom. Pronto. Vamos, desde cedo que trabalha aqui. Vamos, proguem. É rojão. Eu... Eu disse que no começo do vídeo você mais... Troquei esse trabalho pro jaca. Fez um ótimo negócio. O negócio é assim. Nós faz qualquer negócio. Trabalhamos pro jaca. Eu prestei pra jaca. Minha tia precisava do trabalho. Então deu certinho. Do terreno limpo. Então... Na medida. É isso aí. Por aqui o povo gosta de negociar, assim, essas coisas. Balinha, jaca. O que tiver, o que ela faz negócio. Vai tudo no... No embalo. Que é assim, meu gente. É... Mas é tudo em família, sabe? Tudo é. Justamente. É família. Tudo junto. É. Tia com sobrinho. Toda essa negociação foi com a tia dele, aqui vizinha. Tá bom demais da conta. E encerrei. Encerrou? Encerrei. Beleza. Agora, mire. É a que passou. Você não está no sol. É, porque... Me entra uma lua aqui na minha cara. E aí? Pronto, meu irmão. Comei escuro. Deixa eu ir para cá. O serviço de hoje foi esse. Também eu tirei uma tirada de mato boa. É como eu já mostrei, né? É como eu mostrei. Dá só mais um giro aqui. Voltando. O vídeo vai ser encerrado. Mas os trabalhos não. Vamos continuar trabalhando, se Deus quiser, até a tardinha. Mas eu vou preparar esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Se vocês acharam que eu fiz um bom negócio. Deixa aí nos comentários. É isso aí. Agradecendo mais uma vez a meu Deus. E a todos vocês. Agradecendo a mulher que está aí por trás das câmeras. Opa. Por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beleza. 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 Obrigado.